Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho, porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado. E o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube, está perdendo também. É só acessar lá, youtube.com.br ou digitar no Google YouTube Sr. Tanquinho ou digitar no YouTube Sr. Tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. O que acontece com o seu corpo se você fizer apenas uma refeição por dia? Será que isso é saudável ou será que tem algum risco para a sua saúde? A verdade é que tem cada vez mais pessoas defendendo a ideia de você comer uma única vez por dia para você ficar sempre saciado quando se alimentar e emagrecer com velocidade. E elas juram que isso é bom para elas. Mas será que tem algum problema? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Guilherme, eu sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho e nesse canal eu e o Rony falamos sobre alimentação saudável, sobre jejum intermitente, dietas baixas em carboidratos como low carb e cetogênica, boa parte do tempo, mas principalmente comer comida de verdade pouco processada que vai fazer bem para você e te ajudar a ser mais saudável e ficar uma melhor forma física. Se tudo isso te interessa, se inscreve no canal, tem vídeo novo toda semana, tenho certeza que a gente pode te ajudar. E se você já está um pouquinho familiarizado com esse tipo de assunto, com o assunto de jejum intermitente, você já sacou que a ideia de comer uma vez por dia apenas e passar o resto do tempo sem comer é um tipo de forma radical do jejum. Mas será que ela é boa ou será que ela é perigosa? Então a gente vai ver o que é esse modelo alimentar de uma refeição por dia, quais são os pontos bons, quais são os pontos ruins e perigos para você e qual foi a minha exata experiência quando eu tentei fazer esse modelo alimentar. Fica comigo até o final, vamos primeiro entender o que é essa uma refeição por dia. Então tem cada vez mais gente falando que faz uma única refeição por dia e está adorando. Esse uma refeição por dia muitas vezes é referido em inglês como OMAD, One meal a day, ou MAD. Em português seria algo como uma refeição por dia, ou RPD. Mas a ideia é basicamente essa, você só se alimenta uma vez e fica sem se alimentar o restante do tempo. Esse estilo alimentar muitas vezes é adotado por pessoas que fazem uma dieta já mais baixa em carboidratos, como uma dieta low carb ou cetogênica, porque essas estratégias alimentares, elas facilitam com que você use a gordura como combustível. E é isso que você vai usar, a gordura do seu corpo e da sua alimentação, quando você não estiver se alimentando. Se você quiser saber mais sobre como aliar o jejum intermitente com a cetogênica, comenta aqui embaixo o jejum e cetogênica, que a gente te manda um vídeo especial que fizemos sobre o assunto. Mas sobre o que é, essa é uma refeição por dia, é isso aí, comer uma vez por dia fica o resto do tempo em jejum. Pode ser feito com qualquer estratégia alimentar, mas geralmente é favorecido por pessoas que fazem dietas baixas em carboidratos. Tá, e quais são os benefícios que as pessoas buscam para fazer esse estilo alimentar? O primeiro, um dos principais, é a praticidade, né? Imagina, comparado com quem come a cada três horas e anda por aí carregando um caminhão de marmitinha, lanchinho, preocupado com o que vai comer daqui a pouco, olha a praticidade de você não ter que pensar em comer do dia inteiro e depois fazer uma única refeição grande. Pode ser, por exemplo, no almoço ou no jantar, costumam ser essas. Então, você economiza tempo e dinheiro de não ter essa preocupação com a alimentação praticamente nenhum tempo do dia, né? Só uma única vez. E esse benefício você já colhe também comendo menos vezes ao dia, né? Se você fizer duas refeições, por exemplo, almoço e jantar, você já se livrou aí do café da manhã, do lanchinho, da ceia, da sobremesa ou de qualquer outra ocasião. É um dos benefícios do jejum intermitente. Na verdade, todos os benefícios desse modelo alimentar são benefícios que você já colhe com o jejum intermitente, porque ele nada mais é do que uma forma de jejum intermitente. Jejum intermitente é quando você alterna um período comendo e um período sem comer, jejum intermitente. Você alterna os dois. Essa é só uma forma mais intensa. E, por ser mais intensa, ela vai intensificar alguns dos outros benefícios do jejum, como, por exemplo, o controle da insulina. A verdade é que, seguindo uma dieta mais baixa em carboidratos, você tende a manter os níveis de insulina mais baixos, certo? Só que eles nunca ficam tão baixos quanto quando você não come nada, quando você está em jejum. E é por isso que algumas pessoas, inclusive com orientação médica, né? É muito importante isso. Pessoas com problemas diagnosticados de insulina seguem esse modelo alimentar. Por exemplo, a gente entrevistou uma médica especialista em jejum intermitente que, inclusive, ajuda pacientes diabéticos a regular os níveis de insulina com o jejum. Se você quiser ter acesso a essa entrevista gratuitamente, comenta aqui, podcast com a médica do jejum ou médica do jejum ou doutora Maíra, que é o nome dela, e a gente manda pra você essa entrevista completa. E, além da praticidade, né? Economia de tempo e dinheiro, do controle de insulina, tem emagrecimento. Não porque tem alguma coisa de mágica em você comer uma única vez no dia, mas sim porque é muito mais difícil você comer quantidades massivas de caloria de uma única vez. Então, imagina, se você tivesse que comer 3 mil calorias por dia de comida de verdade, pouco processada, bichos, plantas, ovos, é muito mais fácil você quebrar elas em 3 ou 4 refeições do que comer tudo numa única citada, né? É até por isso que, por exemplo, fisiculturistas, quando eles querem ganhar massa muscular, eles tendem a comer várias vezes ao dia, porque senão fica muito nutriente e você nem conseguiria comer tudo de uma única vez. E quem quer emagrecer tem a questão oposta. A pessoa quer evitar a ingestão de nutrientes em excesso. Então, se ela comer uma única vez por dia, ela pode se preocupar menos, digamos assim, com as quantidades de comida, porque o estômago dela vai ficar muito cheio antes dela conseguir fazer qualquer coisa, antes dela conseguir comer uma quantidade massiva de calorias. A maioria das pessoas, quando faz isso, faz na forma de um jejum intermitente de 24 horas, né? Fica 24 horas sem comer e daí se alimenta, ou 23 horas, vai, uma hora se alimentando e 23 sem se alimentar. Mas não é a única maneira também. Você pode, por exemplo, almoçar num dia, por exemplo, na segunda-feira você almoça ao meio-dia, e na terça-feira você apenas janta às 8 da noite. Então, você ficou realmente uma vez por dia, comer uma vez por dia em cada dia, mas você ficou aí 32 horas sem se alimentar. Dá pra variar um pouquinho os protocolos, mas o mais comum é as pessoas fazerem uma única refeição no horário que é mais conveniente. Então, se na hora do almoço da trabalho ela vai num restaurante buffet livre, ela costuma fazer a única refeição do dia dela nesse buffet. Ou se durante o dia ela não quer pensar em comida, mas chega em casa e faz aí uma bela refeição, vai ser todas as noites, por exemplo. É o mais comum de ser feito. Será que é ruim pra você? Olha, todo ser humano adulto e saudável deveria ser capaz de jejuar, ficar 24 horas sem comer e não morrer no caminho, né? Isso é um sinal da flexibilidade metabólica, de que o seu corpo consegue lidar bem com a ausência de alimento e também quando se alimenta. Ele é um organismo aí super bem afinado, super bem calibrado. Porém, vou destacar aqui agora alguns pontos que podem ser negativos dessa prática, na verdade que podem dificultar a sua adesão a ela. Então, o primeiro ponto é justamente a adesão, a dificuldade. Pra muitas pessoas não é nem um pouco conveniente, não é nem um pouco legal comer uma única vez por dia. Pode ser um sofrimento ficar em jejum 23 horas, ela pode ter um nível de energia mais baixo, ainda mais de fazer isso todo santo dia. Então, a adesão é um dos pontos que, na minha opinião, é um dos mais importantes. Sabe por quê? Porque não adianta nada. Se essa fosse a melhor dieta do mundo, e não tô dizendo que é, não é, na minha opinião, mas não adianta nada se você não conseguir seguir, se você estiver sofrendo o tempo todo. Não é assim que tem que ser o jejum intermitente. O jejum intermitente tem que ser uma coisa descomplicada na sua vida. Aliás, a gente tem um treinamento só sobre o jejum intermitente, de maneira descomplicada e cheio de benefícios. Tá no primeiro link da descrição. Além do mais, essa estratégia alimentar não parece ser a ideal se você deseja ganhar massa muscular, porque justamente você vai comer uma única vez no dia. Talvez seja muito difícil você ingerir uma grande quantidade de nutrientes, energia, proteínas e tudo mais que é necessário pra fomentar esse crescimento muscular, se você comer uma única vez. Pra muitas pessoas já é difícil bater aí 160, 180 gramas de proteína num único dia, quebrando em duas, três refeições, que dirá numa única e ainda ter que ingerir toda a energia necessária pra ela poder aí ter o combustível pros treinos e pra poder dar esse substrato pro corpo fazer massa muscular. Então, acaba sendo mais difícil o ganho de massa muscular pra muitas pessoas com essa estratégia. E também tem uma questão da relação com o alimento. Imagina, você começa a ficar 23 horas por dia sonhando com a hora que você vai comer, pra depois, quando você come, você ficar cheio e inútil, assim, emprestável, só quer saber de deitar depois, por duas, três horas. Então, você fica 20 horas com fome e três horas comendo, assim, até não aguentar mais. Não é tão bom, né? A comida pode ser uma fonte de prazer na sua vida. Você pode comer até ficar saciado e feliz, e depois chegar na próxima refeição com algum apetite. Não precisa ser esse suplício aí, uma alteração entre nossa, preciso comer, tô sofrendo, aí você come, fica bem, é o nirvana, e aí depois você fica passando mal de tanto que você comeu. Olha isso, não é uma estratégia sustentável a longo prazo. Além disso, né, obviamente, pessoas que têm desordens alimentares aí, anorexia nervosa, por exemplo, não devem experimentar isso. Essas pessoas precisam de uma agenda alimentar diferente que vai ser indicada pelo médico delas. E, por fim, algumas pessoas têm dificuldade de digestão. Lembra que eu mencionei das 150, 180 gramas de proteína numa única sentada? Pois é, além de você ficar super cheio, talvez você ainda fique passando mal de tanto que comeu, ainda mais se você não tá acostumado a ter essa ingestão. Então, pode ser esse desconforto gastrointestinal, muita gente vai logo ao banheiro, logo depois, e não precisa ser assim a vida, né? E agora eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência pessoal com esse modelo de uma refeição por dia. A verdade é que eu pratiquei essa estratégia alimentar durante um período no ano de 2017. Foi nos últimos meses aí de 2017, me lembro claramente, porque eram refeições homéricas, era um prato enorme aí com quase um quilo e meio de comida que eu comia uma única vez ao dia. E sempre no modelo, baixo em carboidratos com comida de verdade. Então era uma quantidade massiva aí de omelete, carne, vegetais cozidos, era realmente bastante comida de uma única vez. Na época, eu e o Rony morávamos juntos e a gente trabalhava boa parte do dia juntos também, e eu achava muito prático ter que parar uma única vez pra comer, em vez de duas, que também já é bastante prático, né? Mas naquela época eu achei que fazia sentido experimentar essa modalidade e comer até ficar bem, bem satisfeito. E eu lembro quando eu viajei e fui pra casa de uns amigos e contei pra eles esse modelo alimentar, todo mundo foi encantado, não por nada assim, por nenhuma mágica, nem pelo tamanho monstruoso do prato, mas sim pela ideia de não ter que carregar um monte de lanche, justamente pela praticidade. Porém, nenhum deles acabou aderindo a essa prática também, pode ser uma adesão difícil. E eu mesmo acabei largando mão disso. Hoje em dia, eu percebo que não era ideal pra mim, porque se eu não comia no almoço, eu não ficava tão feliz, eu gosto dessa pausa no almoço, pra parar um pouco, comer um pouquinho, depois do almoço tomar um cafezinho muitas vezes. E é uma pausa saudável, depois que eu trabalhei a manhã toda. E também gosto do jantar, que é uma refeição aí no final do dia, eu gosto de ficar saciado. E mesmo que eu jante várias horas antes de dormir, umas quatro horas antes de dormir, eu sinto que eu não vou dormir com fome. Enquanto se eu faço só um almoço muito grande, eu ia dormir já não tão satisfeito. E se eu fazia só uma refeição no fim do dia, eu não tinha aquela pausa saudável do almoço. É claro que eu podia fazer de outra forma, podia fazer outra coisa na pausa, mas eu tô dizendo como funcionou pra mim. Tô contando aqui, a gente viu os fatos antes, alguns fatores pra você considerar pra você. Tô contando a minha experiência. E hoje em dia, o que eu faço então? 95% dos dias eu não tomo café da manhã e faço só o almoço e o jantar. Acaba funcionando super bem, não sinto que eu perco praticidade em nenhuma das coisas, dos benefícios que a gente falou. E também sinto que eu saio saciado da refeição. Acho que uma coisa positiva é que eu tenho uma noção melhor de quando eu tô realmente saciado, de quando eu comi o que eu tinha que comer e eu posso parar. Em vez de falar, nossa, eu tenho que comer mais porque é a minha única refeição do dia. Ou se eu fizesse um monte de refeições, tem que falar, será que eu comi muito hoje e tal? Você também pode contar calorias, mas fica ainda mais neurótico, vai ficar pesando comida, não sei quantas vezes ao dia, ou colocando um pratão na sua frente que vira uma tarefa enorme você terminar ele. Então, eu diria que fazer uma refeição por dia, todos os dias, nem sempre é a melhor estratégia. Você pode testar por um tempo, se você é um adulto saudável, você deve ter o poder de mexer nas suas estratégias alimentares, de experimentar as coisas e descobrir o que funciona pra você. Pode ser que numa fase específica da sua vida, você se dê bem com isso. Ou pode ser que você prefira deixar essa estratégia pra de vez em quando. Então, um dia que tá muito corrido, ou você acordou mais tarde, ou qualquer coisa, fazer uma refeição só. Fica um jejum de 24 horas de vez em quando. Mas sem essa obrigação, sem esse sofrimento de tenho que fazer jejum de 24 horas todos os dias. Na minha opinião, é muito mais saudável se você conseguir seguir a sua fome e comer quando funcionar melhor pra você. O jejum intermitente, a alimentação baixa em carboidratos, a alimentação rica em comida de verdade, devem ser coisas que vão melhorar a qualidade da sua vida, vão enriquecer a sua qualidade de vida e a sua saúde. E não uma prisão, uma coisa que vai te fazer se matar e ficar pensando e paranoico tentando seguir. Essa é a nossa visão sobre alimentação, sobre uma refeição por dia, sobre jejum intermitente. E pra conhecer mais sobre a nossa visão de jejum intermitente, pra fazer da maneira certa, que maximiza o seu metabolismo, que o jejum pode acelerar o seu metabolismo ou pode deixar mais lento, depende de como você fizer. Pra descobrir também como inserir o jejum de maneira a obter o máximo de benefícios, com o mínimo do sofrimento e dor de cabeça. E também pra descobrir como pensar o jejum intermitente numa escala macro. Tudo isso, de uma vez, a gente vai ensinar pra você o nosso treinamento de jejum intermitente inteligente. É o primeiro link da descrição. Vai ser um prazer te acompanhar lá. Vai tirar todas as suas dúvidas, inclusive sobre aquelas coisas de quebra e não quebra o jejum. Então é importante entender que uma refeição por dia pode ser uma estratégia interessante pra você experimentar, às vezes, mas só vale a pena ficar com ela se se adaptar pra você. Não faz sentido ficar correndo atrás de uma regra arbitrária que supostamente vai trazer mais benefícios. Simplesmente, faça o jejum, faça de alguma forma na sua vida que você vai colher os benefícios. É isso que a gente defende no nosso treinamento também. Link na descrição. E se você tem experiência com esse jejum de 24 horas ou com uma refeição por dia ou, enfim, qualquer forma de jejum, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar trocar essa ideia com você. Além disso, aqui do lado a gente separou um outro vídeo pra você que é muito interessante que eu acho que você vai gostar muito e também tem um tanquinho na sua tela. Nele você pode se inscrever no canal, ativar o sininho pra gente se falar na semana que vem. Toda quarta-feira tem vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus pra você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica, o jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.